O cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, visita nesta semana a Arquidiocese de Teresina. Esta é a primeira vez que Dom Sérgio vai a Teresina depois de ter sido criado cardeal em outubro do ano passado. Dom Sérgio tem uma ampla agenda na capital do Piauí. Participa de encontro com o arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Jacinto Brito, e com o clero arquidiocesano. No dia 5 de julho, Dom Sérgio preside Missa Solene, aberta aos fiéis, às 7 horas da noite, na Catedral Nossa Senhora das Dores. Na ocasião, será entregue ao cardeal a Medalha do Mérito Bom Samaritano. Dom Sérgio da Rocha foi arcebispo de Teresina de 2008 a 2011, quando foi transferido aqui para a Arquidiocese de Brasília. Andréia Bonatelli, para a Rede Vida de Televisão.